Já conheço o teu jogo Foi desse jeito, tão de repente Você apareceu na minha frente Sem dizer nada, foi me envolvendo Mas foi embora e me deixou sofrendo Tanto amor que eu te dei, mas foi em vão Fui um bobo, fui brinquedo em suas mãos Já conheço o teu jogo, tô bem informado Contra o teu amor, eu estou vacinado Não adianta jogar a isca, pode ir embora Por favor, desista Já conheço o teu jogo, tô bem informado Contra o teu amor, eu estou vacinado Não adianta jogar a isca, pode ir embora Por favor, desista Foi desse jeito, tão de repente Você apareceu na minha frente Sem dizer nada, foi me envolvendo Mas foi embora e me deixou sofrendo Tanto amor que eu te dei, mas foi em vão Fui um bobo, fui brinquedo em suas mãos Já conheço o teu jogo, tô bem informado Contra o teu amor, eu estou vacinado Não adianta jogar a isca, pode ir embora Por favor, desista Já conheço o teu jogo, tô bem informado Contra o teu amor, eu estou vacinado Não adianta jogar a isca, pode ir embora Por favor, desista Já conheço o teu jogo, tô bem informado Contra o teu amor, eu estou vacinado Não adianta jogar a isca, pode ir embora Por favor, desista Eu estou vacinado